E aí, Zeferinos? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meus presentes. Na verdade, eu vou abrir eles agora. E o Paulo vai ver também, porque eu quero mostrar pra eles. E pra vocês, então roda a vinheta e vai ver que eu ganhei de presente. O legal de tudo é que você nem sabe o que é, né? Não, na verdade eu vi um ou dois, porque... Enfim... Primeiro presente, ganhei da Maria Pia. Olha que coisa mais linda! Gente, amei! Uma blusa golinha, rolê, pink. Super chique, dá pra usar com vários looks. Uma malinha boa, né? Amei, maravilhoso! Da Animale. Chiquérrima! Olha, essa cor fica bem minha, hein? Fica. Adorei, sério, muito incrível. E a mesa, esse punho, né? Punho longo. Amei. Segura aí, ajuda a auxiliar, hein? Eu já taquei aqui uma almofada pra tapar meu bucho. É, porque depois do aniversário... Porque depois do aniversário... Comer pra caramba! Esse daqui foi da Ju. Adorei que ela botou assim. Ju muto, zuto. E família. Vamos ver, vamos ver. Tô abrindo real, gente. Não sei, não sei. Não sei o que tá aí. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Já conte o vídeo. Já se inscreve no canal. E conta que vocês gostam desse tipo de vídeo, assim, da real, abrindo. A Fran ama. É um pijama. Eu amo. Gente, que coisa mais fofa. Do Snoopy. Ai, não. Sério. Olha que graça. Ai, que lindo. Eu amei, gente. Eu amei. Essa calça é linda. Amei. É bom que a gente tá esperando esse frio chegar no Rio de Janeiro. Verdade. Cadê você, frio? Amei. Ganhei uma sacolinha da Pri. Da Pri do Galpão. Que treina com a gente. Ai, que fofo isso, gente. Olha. É uma caneca toda desenhada. O chocolate que você ama. O chocolate que a gente ama. Ai, amei. Eu só não vou abrir aqui porque eu quero esconder um pouco esse chocolate. Que a gente tá indo nos docinhos. Mas achei muito fofo. Ah, esse aqui eu ganhei. Esse aqui que eu vou abrir. É da Flávia. Brais. Brais. Olha que coisa mais linda. Gente, nossa cara. Ai, tá louca. Posso trocar. Falei que trocar, menina. Tá maluca? Olha que lindo isso. Olha que lindo. Já dá pra ir pra decoração. Olha, nossa cara. Com folhas aqui. Eu achei muito incrível. A cor bonita também. Aham. Linda. Ai, dentro da sacola da Flávia tem um batom meu que eu larguei aqui. Esse aqui foi da Pathy e da Mari. Da minha cunhada. Você nem viu ainda. Não, eu vi. Esse aqui eu já tinha aberto. Porque ela falou que é a minha cara. Que ela achou a minha cara. Mas se eu quisesse podia trocar. Claro que eu não vou trocar. Amei. E esse daqui eu ganhei da minha sogra. Que Patrícia trouxe. Também lindo. Super diferente. Você viu que é com tweed? É uma textura linda. Eu amei. Muito bonitinho. Vou usar, com certeza. E não sei quem é. A Ana Paula Moraes. Muito bom. Eu já sei o que que é. É o que ela falou. Ela segue a gente nos stories e falou que a gente não tinha café pra moer, etc e tal. E aí ela comprou um grão de café pra gente torrar. A gente vai ver essa sabiá laranjeira. Esse eu não conhecia. É do Brasil. É do Sul de Minas. Olha que máximo. Uau. Adorei. Cafezinho pra gente moer. Amei, Ana. Muito legal. Carol Egito. Hum. Mais um chocolate, será? Mais um chocolate. Olha. Bumbum cereja, gente. Pelo amor de Deus, esse povo tá contra mim. Amei. Amei, amei. Eu amo chocolate, gente. Não adianta. Ah, e esse aqui. Olha. Eu amo a Andrea Medvede, que a gente chama de Medvede, né? Ela tem uns clips lindos. Olha. Esse aqui é de coração. Não sei se vocês conseguem ver. Mas é um coraçãozinho. Ela sempre tem esses clips lindos. Aí tem um cartão. Ai, eu amo. Olha que lindo o cartão. Desejo de aniversário pra você. O cartão é em alto relevo. Gente, maravilhoso. Saúde, amor, sucesso profissional, fé e coragem. Com bom humor e criatividade. Parabéns. Pra que você continue sempre essa pessoa fantástica. Que Deus ilumine o seu caminho. Beijos, André e Edzaí. Ai, que fofo, gente. Linda, fofo. Amei. Eu amo o cartãozinho. Olha. Que isso. Gente, que coisa mais linda. O quê? Aquamarine. Aquamarine. Eleva a espiritualidade, trazendo calma e equilíbrio emocional. Pedra de purificação e proteção contra mais energias com poder tranquilizante. Preciso disso. Poder tranquilizante. Gente, uma pulseira dourada, que ela sabe que eu amo. Com fecho super legal. Olha que luxo isso. E tem uma pedra aqui. Lindo. Amei. Adorei o significado. Euclipse. Maravilhoso também. Olha lá fora. Não, eu guardo. Eu estou colecionando os clips da André, já tenho três. Agora vamos para esse da... Será que esse é da Janielle? Esse é da Janielle. É, a letra parece ser dela. É. Não, e eu lembro da Luísa entrando. Da Luísa. Muito fofo. Com a sacola. Gente, a Luísa é muito figura. Ela me pediu assim. Tua Fran, a gente pode cantar parabéns agora? Ela queria ir embora. Ela não queria ir embora antes do parabéns. Ai, que tudo. Um chinelinho, olha. Lindo. Super confortável. E uma cova nele. Só que errou meu número Janielle. Qual o número? Trinta e sete. Eu calço trinta e seis, amiga. Mas amei, olha. Eu logo vi pelo tamanho. Eu falei, esse pé está grande. Pé não. Não, e a Fran gosta de chinelo, exceto no pé. Eu gosto de chinelo maior. Ó, vou mostrar para vocês. Eu usaria assim. Claro que não. Aqui, ó. Está sobrando. Calma, minha perna vai aparecer na minha bunda. Aqui, ó. Eu usaria o chinelo assim, ó. Para mim, esse não está sobrando. Esse não está sobrando, Fran. Está assim, ó. Ó, não está sobrando. Não, você está... Olha que eu estava na frente. Não, vou experimentar depois com calma direitinho. Mas eu amei. Super confortável. Que graça. E cinza numa cor que eu não tenho sapatos nessa cor. Amei. Carol. Carolzinha do galpão também. The Body Shop. Amo. Ai, olha que lindo. Gente, que máximo. Olha isso. Que graça. É um shower gel. De flor de laranjeira. E vem com a esponjinha. Ai, não quero destruir. Achei tão lindo. Lindo. Olha que máximo. Muito fofo. Amei. Ai, o pouco se preocupou com o presente. Não precisa, gente. Pelo amor de Deus. Esse daqui é da Michelle. E do Igor, da Badulak. Vamos ver o que é isso. Ai, ela falou que podia trocar. Nananã. Gente, pelo amor de Deus. Olha que lindo. Meu Deus, é um vestido. Que máximo. Um vestido com uma textura meio de couro, né? É. Gente, que chique isso. Dá pra usar com tênis. Dá pra usar com saudade. Tem essa parte aqui. Esportiva. Esportiva. Ó, a manguinha também. Gente, eu amei isso. De verdade. E o outro presente. Tem uma cartinha. Escrita aqui. Fran, poderia escrever páginas inteiras pra dizer o quanto admiro e o quanto te quero bem. Mas vou dizer apenas algumas. Feliz, otimista, boa amiga, sensata, criativa, maravilhosa. Hahaha. Amor, são essas coisas que desejo pra sua vida. Felicidade, amizade e todas as bênçãos de Deus pra você. Um beijo grandão. Mi e Igor. Ai, que fofo. E ai, ela simplesmente me mandou, gente, uma pochete da Badulac. Que é lançamento? Lançamento. Ela falou que ia chegar nas lojas hoje. Não, eu posso usar super junto, olha. Ai, essa bolsinha aqui, vem com essa alça. Eu acho que é só pochete. É, só pochete. Mas achei muito legal, ó. Ficaria assim. E dá pra usar junto com o vestido, ó. Que máximo. A cintura, o vestido. Sério, eu amei. Amei. Olha que máximo. Hahaha. Adorei, sério. Muito legal. Muito legal. Sua cara. Arrasou. Arrasou no presente. Esse aqui é a Gabi Celso, mas a Gabi já me falou que ela comprou também. Gente, o povo tá errando meu pé. Foi entendendo? Comprou o sapato 35. Sério? É. Uma 35, outra 36. Vamos ver. Vai que às vezes 35 dá, né? Ai, que lindo. Gente. Um tênis vem de couro. Que chique. Eu acho que é de couro. Não é de couro. É, por dentro é de couro. Olha que coisa mais linda. Meu Deus. Chiquérrimo. Adorei. Ah, esse aqui é da Marcela e do Luiz. Do Luiz. Da Flávia Vasconcelos. Veio uma flor azul. Ai, olha que lindo. Gente, é um brinco daqueles que faz o detalhe na orelha, sabe? Que lindo. Do... E meio roxo com verde. É, azul. Que pode... Dependendo da roupa que você usa vai ficar... Já é um color blocking. É. Vai ficar roxinho. Olha que lindo, gente. Caiu a flor. Ai, amei. Que lindo. Vou usar já. Dá pra usar com essa roupa. Fica super bonito. Esse daqui é da Xuxu e da Xexa, eu acho. Acho que é. Na Irmã das Metralhas. Uuuu. Adorei. Um top pra malhar. Que mara. Tá. Olha aí. Tudo apertinho atrás. E é básico. Eu gosto de top assim porque é um pouco só. Que não aperta. Que não... E esse tamanho é bom também. É. Não, acho que é certinho. Porque é da Julia e do Luciano. Julia e Luciano mandaram um super vinho. Não, e esse amigo nosso, a gente sempre zoa ele. É. Quando a gente vai lá, ele serve o vinho mais barato. É. Eu falei pra Julia que a gente tem que botar o nome do vinho no Google pra ver se ele deu um presente bom. É bom, é. Porque os vinhos caros ele não serve pra gente. Ó, Luciano, pelo amor de Deus, eu tô confiando em você, hein. Ó. É o quê? É de onde esse... Não tem nem nome aqui. É que é... França, Brasil... Ó, já deu um vinho brasileiro. É, brasileiro não. Rio Grande do Sul. É. Ah, mas é muito bom. Eu tô meio brincadeira na parte. Vitoria, Monte Alegre, Pinot Noir. Ah, mas deve ser bom. Atelier das Tormentas. Deve ser bom, porque ele é bom de escolher vinho. Vinhos naturales. Ele é ótimo. Luciano não arrasa. Ai, adorei. Eu quero. Vamos beber. Vamos beber. Já que a gente tá falando de vinho... Aqui, ó. Mas nem me fale. Vou falar desse daqui, ó, que foi um presente do Malbec, que é um restaurante incrível que a gente chama daqui de Niterói. Se você é de Niterói e ainda não conhece, tá perdendo. Eles vendem vinhos lá pra consumo, né, da Mistral. E eles me mandaram esse daqui, ó. Alamos. Que é o Malbec. Eu amei. Muito obrigado, galera, do Malbec. Amei. Eu gosto desses presentes que eu posso usufruir também. Claro. Mandem mais vinhos. É do Guilherme e da Napalda. Ah, do Guilherme e da Napalda. Porque eu não me lembro de ter recebido esse. Foi você que pegou pra mim, né? Não, ela que te... Será? Eita, gente. Tô louca. Ah, mas é porque tava num momento... Já estava com bebida. Olha que coisa mais linda. Eu gosto da história assim, dando a mão. Aí fazendo assim, aí fazendo o coração, aí fazendo... E dedinhos. Ai, que fofo. Acho que tem meio neve, né? Bonito. É, adorei. Porque tem as listras, mas só que é um neve diferente. Porque são longinhas. Olha que o máximo. Amei. Ai, muito fofo. Amei. Esse aqui você já mostrou no Stories. Por isso que você não segue a gente, segue aí, arroba Capitão Zeferino. Que a gente posta um monte de coisa lá no Stories. Sim. E ela postou quando chegou, né? Sim, gostei quando chegou. As meninas me mandaram. São umas fofas. Tem até um cartãozinho. Tá aqui, eu acho. Ah, achei. Tá aqui, ok. Ó. E olha como vem bonitinho, ó. Essa caixinha, na verdade, é a mesma caixinha que eu acho que vai ser usada pedido dos namorados. Olha que luxo. É uma caixinha já com nome. Aí você pode colocar aqui também, se quiser. E vem tudo bonitinho assim. Elas me mandaram esse sutiã que tem... Gente, a renda da Vale Zé é uma coisa surreal. Incrível. É exclusiva deles. E aí eles vão mudando a renda. Mandou sutiã, mandou calcinha. Mandou... E uma vela que é da promoção do dia dos namorados. Que é uma vela... Cheira só. Uma vela que quando depois você queima... Ela vira um óleo. Ela vira um óleo pra fazer massagem. Adorei. E me mandaram uma cartinha. Super queridas. Parabéns, saúde, amor, com carinho aqui pro Vale Zé. Letícia, Carol, B e Nath. Amei, meninas. Vocês são incríveis. Não é bom? Muito bom. Você tá lendo ali? Tô lendo. E depois que liga... Liga não. Acende a vela. Aí quando ela tiver basicamente derretida, você desliga. Desliga não. Apaga. Liga e desliga a vela. Tá, gente? E aí pega um pouquinho da cera, bota na mão e massageia. Quero massagem. Chique, né? Não, o cheiro é muito bom. Dormiu. Lindo. Muito bom. Amei também. Feliz aniversário, Fran. Tudo de melhor pra você. Que venham muitos momentos pra celebrarmos juntos. Claro. Aproveite seu dia e sua noite também. Sempre beijos. Equipe Help Hour. Gente, simplesmente... A surpresa... Além disso, da cerveja que a gente pediu, eles mandaram um espumante Chandon pra mim. Não, e o mais legal é que isso aqui não tá aberto. É que... O que não tá aberto, por isso que eu botei um pano aqui que tá pingando, é que vem gelo filtrado dentro e um champanhe e a logo deles é incrível. Não, maravilhosos. Maravilhosos. Incrível. Happy Hour. Arrasaram. Achei o serviço super top. Não, e eles usam essa sacolinha aqui, ó. E daí eles lacram. É. Pro gelo ficar. Pro gelo, pra não cair, etc e tal. Eu achei sensacional. O serviço topíssimo. Muito. Super. Amei. Esses foram meus presentes. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei mostrar pra vocês, amei abrir com vocês os presentes. E é isso. Adorei fazer aniversário, adoro fazer aniversário. Daqui a pouco tem alguém que tá ficando velhinho também. Não, só em dezembro, pô. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostar de acompanhar os presentes da Fran. Não sei se a gente pode acontecer de a gente ter esquecido de mostrar alguma coisa. É, acho que não. Mas o importante é o carinho, né? Isso. A presença das pessoas, as mensagens. É, eu acho que de repente esse vídeo é muito legal pra você que tem um aniversário pra chegar e tá muito na dúvida do que dá de presente. Eu acho que essas opções todas são possíveis e são super legais. É, muito legal. Eu amo. Eu amei teus meus presentes. Então é isso. Um beijo. Um beijo. Obrigada. Se inscreve no canal, siga a gente em todas as redes sociais, tudo o Capitão Zé Ferino. E até o próximo vídeo. Beijo! Acabamos de voltar da caixa postal e olha que máximo. Essa caixa de uma seguidora muito querida. Amei. Olha que máximo. Ela escreveu com vários post-its aqui. Olá, queridos. Não sou muito boa com palavras, mas já amo vocês. Que Deus continue abençoando vocês infinitamente, mais e sempre mais. Que fofa. Tudo bom hoje e sempre. Adorei ser amiga de vocês. A gente já é amigo. Ó, mandou várias coisas. Já vi aqui que tem abacaxi. Vamos abrir pra ver. Ah, eu quero ver. A gente vai abrir com vocês. Ela me falou, pelo que eu me lembro, que era uma amiga dela que fazia as coisas artesanalmente. Sério? Ai, olha que fofo isso. Ah, que máximo. Gente, que coisa mais fofa. Super a sua cara. A correntona. Olha isso. Amei. É uma bolsa. Que máximo. Ó, o Instagram dela é essa aqui, ó. I.A. Nara Prado. Eu amei. Ela faz vários tipos de bolsa. Olha que legal. Que fofo. Não precisava mandar esse presente. Mas eu amei. Muito fofo. O que mais tem? Aqui, ó. Tem um quadrinho. Um quadrinho de abacaxi. Ah, que fofo. Lindo demais. Dá pra deixar com essa estampa. Pode trocar, né? Porque ele é porta-retrato. Muito fofo. Mas achei lindo. Aqui. Tem tudo embalado. Tudo embaladinho com esse papel chique. Rico. Para. Porta-guardanapos. Ah, porque ela sabe que você gosta de montar mesa. Porta-guardanapos rosé. Eu não tenho. Você não tinha desse. Não tinha. Não. Amei. Ai, eu tô emocionada. Amei. Aí aqui tem um... Saleiro e um pimenteiro, né? Ou... Ou um porta-palito. Não, acho que é porta-palito. Ah, é ótimo. Porque eu não tinha porta-palito. Eu não vou fechar agora porque eu tenho medo de arrebentar. Que eu acho que ele é de rosca. Amei. Aqui. Esse é seu, amor. Hum, me dei bem. E isso aqui? Abra o seu primeiro. Eu não sei se é seu ou meu. Pode ser que seja nosso. Vamos ver. Gente, todo embaladinho. Que delicado. Que lindo. Ai, não. Já sei o que é. Olha que lindo. Que lindo. Que lindo. Já dá pra compor uma mesa, olha. Com isso. Arrosei. Gente, sério. Por que que você fez? Gente, eu tô sem graça. Não precisava, mas eu amei. Muito. Nara Prado. Ah! Uma pochete. Amei. Pra gente andar junto. Gente, que máximo. Aí a vírgula aqui, ó. E você pode usar como uma bolsa lateral também. Também, ó. Ó, você bota assim. Adorei. Adorei. O máximo. Já sai assim, ó. Olha que máximo a logo dela. Muito fofo. Canal TT. O Facebook, o YouTube é canal TT ou TT? TT. TT. E o Insta é canal TT. Adorei. Muito obrigada. Obrigada. Que fofa. Tô emocionada. A Paula arrumou também. Arrasou nos presentes. Amamos. Uh! Tchau, tchau.